É pá... É simples, pá... Então, é o número de vezes... E... Aquela coisa das mãos e o caralho... Portanto... O gajo mostra a mão... O outro gajo está para os olhos... A cena do batuque, não é? Vocês depois fazem aqui um certo número de vezes e... E conta a partir de... Pá... Pronto, acho que percebi... Eu sei o que é... Ok...